Eu gostaria muito que você pudesse parar um pouquinho nesse momento. Se não conseguir parar as suas atividades, tenta parar pelo menos a tua mente. Coloca aí no modo automático a arrumação da casa. Vai fazendo o que você pode fazer, mas fica com a mente ligada aqui, tá? Escuta essa palavra aqui, Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. Pergunta o salmista mais uma vez. De quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos E vestiram contra mim para comerem as minhas carnes. Olha o que aconteceu com eles. Olha o que aconteceu com eles. Tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor E a buscarei Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E buscar a sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá E me porá em segurança sobre uma rocha E então triunfarei sobre os inimigos que me cercam Verso 6, mais uma vez eu repito aqui Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações Cantarei e louvarei ao Senhor Ouve a minha voz quando eu clamo ao Senhor Tem misericórdia de mim, responde-me Quando tu disseste Busca a minha face O meu coração disse a ti A tua face ou o teu rosto, Senhor Eu buscarei Mas não escondas de mim a tua face E não rejeites o teu servo com ira Pois tu tens sido meu ajudador Não me desampares nem me abandones Ó Deus, meu salvador Porque ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem O Senhor me recolherá Verso 11 Ensina-me o teu caminho, Senhor Conduze-me por uma vereda segura Por causa dos meus inimigos Verso 12 Não me entregues ao capricho dos meus adversários Pois Testemunhas falsas se levantam contra mim Respirando violência Apesar disso, essa certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra E eu finalizo aqui o Salmo 27 Agora o verso de número 14 Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o teu coração Espera, pois No Senhor Glória a Deus pela sua palavra poderosa Amado, amada do Senhor Jesus Eu quero Fortalecer a minha fé com essa palavra no dia de hoje E a sua também Levando Essa ministração ao seu coração nessa manhã Você está na Rádio Nova de Paz Você que está me acompanhando nesse momento através do Youtube Você está no canal Novas de Paz Oficial Aqui nós levamos a palavra de Deus 24 horas pra você E daqui a pouco Após a palavra eu já vou aqui Emendar com oração, tá? Então se você está com o coração aflito Se você está perturbado O Senhor quer fazer uma limpeza na sua alma nessa manhã Retirar todo o lixo Tudo que não presta Isso aqui é uma fonte de água viva pra você beber Você que está com sede Aleluia Isso aqui é um banquete espiritual Você que está com fome Então se alimenta do Deus Todo-Poderoso Confiança em Deus Essa palavra aqui O salmista Davi Ele está falando sobre O quanto que ele confiava Através de uma poesia Eu não sei você, mas muitos dos salmos que eu leio Eu me sinto tão representada É a sensação de que eu quem escrevi aquele salmo Não pela minha habilidade poética Mas Porque aquela palavra é exatamente o que eu estou sentindo E o salmista Davi e os demais Que compuseram aqui os salmos Eram homens Seres humanos Como eu, como você Que passaram pelos mesmos sofrimentos que eu passo Que você passa E aqui, amado, amada Eu quero Versículo com versículo Versículo por versículo Aqui, meditar Extrair riqueza Extrair beleza Extrair força Extrair esperança Da palavra de Deus Porque é assim Que tem que ser O rei Davi Que escreveu aqui Esse salmo 27 Ele é conhecido Por ter sido Um grande guerreiro Um grande líder Um grande poeta Também Um Dos maiores reis da história de Israel E aqui ele expressa O quanto Ele acreditava No controle de Deus Em meio às dificuldades Que ele enfrentava E ele começa aqui Com a declaração de confiança no Senhor Nesse salmo aqui Ele não fala também Só sobre a confiança Mas ele fala sobre O anelo Ou O desejo De buscar A presença de Deus De estar na casa do Senhor De habitar No seu santuário Nós não sabemos Em que contexto Exatamente Davi Ele escreveu Alguns estudiosos Eles dizem que Davi escreveu Esse salmo aqui Quando ele estava Fugindo do rei Saul Outros dizem Que Davi Escreveu Em um outro momento Da vida Mas independente Do momento Exato Que Davi Escreveu Esse salmo A gente consegue Perceber Que ele não estava Num momento Tranquilo Ele estava Numa situação De adversidade De perigo E ele Como ser humano Ele mostra Para mim Para você Que é possível Você enfrentar Tudo isso Que você está enfrentando Buscando A confiança E a proteção De Deus Nessa situação E aí ele Começa aqui No verso De número Primeiro Dizendo O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem Terei medo O Senhor É o meu Forte refúgio De quem De quem Me recearei Ou de quem Terei medo Novamente Olha a convicção Aqui Ele fala Que o Senhor É a luz Luz Sugere orientação Sugere iluminação Sugere direção Em meio A escuridão Dia desses Eu estava Dirigindo ali Por aquelas estradas De aldeia Lá em Pernambuco Aquela Aquela estrada Até contam As histórias Meio de terror Dizem que tem Uma tal De uma noiva De aldeia Eu estou lembrando Que eu convivo Com criança e adolescente E vez por outra Saem essas histórias Mas para você Ter noção Estou falando aqui Você tem noção Do quanto Que é escuro Quando dá ali Seis Sete horas Da noite No meio Daquele Matagal Ali De aldeia Eu amo Isso aqui Eu amo Está no meio Do mato Mas é escuro É escuro Se não tiver Uma iluminação Artificial Meu Deus do céu E aí eu estava Dirigindo Com minhas filhas Minhas sobrinhas Tudo dentro do carro Aquela bagunça Que eu amo demais E estava tudo escuro E eu comecei A fazer medo Para elas E desliguei O farol do carro Pince na escuridão Pince na escuridão A gente não vê Um palmo E ali Quando eu liguei O farol novamente A gente começou A enxergar E aí Eu que não sou besta Aproveitei Para falar Da palavra de Deus Que o Senhor É a nossa luz Sem Ele Eu não consigo Enxergar O caminho Correto Que eu devo seguir E é exatamente Isso aqui Que o salmista Está falando O Senhor Ilumina O meu caminho Tem perigo Tem ameaça Amado Amada Do Senhor Quantas vezes Você não já se envolveu Em situações Perigosas Porque te faltou A luz Do Evangelho Na tua vida Aí você responde Não, não, não Mas eu sou crente Eu não estou falando De ser crente Quantos crentes Já estão destinados Ao inferno Muitos Inclusive o diabo Que também Crê em Deus E estremece Mas eu estou falando Da sabedoria do alto Da sensibilidade Em ouvir a voz Do Espírito Santo De Deus Que te falta Muitas vezes Porque você Não procura Ter intimidade Com o Pai Não busca Essa luz A luz da palavra A luz do Evangelho E muitas vezes Você se envolve Com quem Ou com o que Você não deveria Se envolver Porque lhe faltou A luz Porque você fez Igual a mim Lá na estrada De aldeia Você apagou O farol do carro E tudo ficou escuro Só que você Não ligou rapidamente Você deixou Tudo ficar escuro Por um tempo E é um tempo Perigoso Porque nesse tempo Em que o farol Estava desligado Você pode bater o carro Você pode ser atacado Por algum animal Pé sonhento Quantos Nesse momento Me ouvem agora E que estão Numa situação De amarra espiritual Terrível Porque lhe faltou Luz Você não enxergou E você se envolveu Com alguém E você se envolveu Com algo E você entrou Numa empeitada Terrível E agora Você está amarrado E não consegue mais Se desamarrar Mas o Senhor É liberdade O Senhor Deus Todo-Poderoso Todos os dias Ele te dá Uma nova oportunidade As suas misericórdias Elas não tem fim Elas se renovam Todas as manhãs Ei filho Ei filha amada Do Pai A misericórdia Do Senhor O estoque Já se renovou Não acaba nunca Um novo dia chegou O Senhor O Senhor Teve misericórdia De você Mais uma vez Não pense Que Ele vai te abandonar Não pense Que Ele vai te desprezar Não pense Que o teu pecado O teu erro É imperdoável Não A Bíblia diz A Bíblia diz Além de afirmar Que as suas misericórdias Não tem fim Elas se renovam A cada manhã Afirma também Que o Senhor Ele não despreza E não rejeita Um coração contrito Aleluia Mas não te deixa Faltar a luz Não te deixa Faltar a luz Você está aí Com seu radinho ligado Está ouvindo A Rádio Nova de Paz Está ouvindo a palavra Isso é luz Filha amada Do Senhor Isso é luz Meu amado Quantos agora Estão Numa dificuldade Tão grande Emocionalmente falando Porque faltou luz Você se deixou levar Por uma tristeza Um momento de tristeza E você não buscou A luz do Evangelho E saiu caminhando Por lugares escuros Saiu caminhando Por meio das suas dores Alimentou os seus gigantes Alimentou as suas frustrações Faltou a luz do Evangelho Alimentou ali As suas feridas emocionais Faltou luz E quem sabe hoje Você está aí Nessa tristeza terrível Eu se entupindo De medicamentos E eu gosto Quando sempre falo Sobre isso Eu gosto de lembrar Que eu não sou contra Você se medicar Você buscar ajuda Psiquiatra Ir num psicólogo Para abrir o seu coração E falar das suas dores Eu não discordo De forma alguma Pelo contrário Eu até oriento Eu aconselho Se você estiver realmente Precisando de uma ajuda Busque ajuda profissional Faça uma terapia Tome uma medicação Acalma o seu coração Por um tempo Mas acima de tudo Aqui eu não estou Para falar como Apoiadora da ciência Eu estou para falar Como cristã Porque eu conheço Um Deus que cura Toda e qualquer Enfermidade Mas essa luz Precisa estar acesa Dos meus passos Essa luz Precisa estar acesa Nos teus passos Porque Ei filha Você está caminhando Em lugares escuros E você continua Caminhando Para poços Para becos Para lugares Onde falta comida Onde falta alimento Onde falta água Onde falta amigos Você continua Caminhando Para a escuridão De dentro Do seu quarto Porque está faltando A luz Mas quando nós temos A luz Nós podemos expressar Aqui Como o salmista Expressou Ele diz Com essa luz Eu consigo enxergar E quando eu consigo Enxergar Eu não tenho medo De nada Ele faz uma pergunta De quem eu terei medo Olha o senso De confiança Em Deus E ele mostra aqui Reforçando a pergunta Porque só no verso primeiro Ele repete a pergunta Por duas vezes De quem terei medo O Senhor É o meu forte refúgio Refúgio fala de Esconderijo Refúgio fala De lugar onde a gente Se esconde Quando as batalhas Estão travadas Quando as lutas Estão terríveis O Senhor é o teu refúgio Se esconde nele Corre para ele Se abraça com ele Nessa manhã O Todo-Poderoso Está de braços abertos Para te alcançar Olha que coisa tremenda Aqui Verso 2 Ele diz Quando Os ímpios Tem outra tradução Tem outra tradução Esse Salmo 27 Aqui eu me lembro Que eu ainda Adolescente Quando eu participava ali Quando eu participava ali Da uma adempo em Jardim Piedade Em Jaboatão Uma adempo que está aniversariando 23 anos A mocidade ali em Jaboatão Fui Da mocidade em Jaboatão Em Jardim Piedade Especificamente No Templo Central Mas eu me lembro Que nessa época Eu Decorei Esse Salmo Aqui eu estou com outra tradução Mas No verso 2 Ele diz assim Quando Os malvados Os meus adversários E os meus inimigos Se levantaram contra mim Para comerem As minhas carnes Isso aqui fala De uma situação de terror De uma situação de perversidade É como a gente está vendo aí O que está acontecendo Lá naquela guerra Contra Israel Aquele grupo terrorista Que está Assombrando ali O território de Israel Com bombardeios Com Com perseguição Com Estupros Decapitações E tudo que não presta Ora Vem Senhor Jesus Mas o salmista Ele fala exatamente Sobre isso Sobre maldade Sobre crueldade E ele diz Que os inimigos dele Querem exatamente isso E você não imagina O tamanho da crueldade Dos inimigos Dessa terra Junta a crueldade humana Com a crueldade maligna Que o diabo Que está ao nosso Derredor O nosso adversário Bramando como leão Buscando a que possa tragar Ele dá ali O seu toque De crueldade Na mente humana Para interromper Para interromper os teus sonhos Para ser contra você Tem assim É uma multidão Quantos olham pra você E dizem assim É igual uma baratinha Eu vou pisar E vou esmagar E gasta energia Trabalhando contra você Para ver o teu fim Para te ver caído Quantos estão ao teu redor aí Se alimentando da tua tristeza Por isso minha amada Primeiro Coloca um sorriso nesse rosto aí Não dá esse gostinho não A ninguém Muito menos ao diabo Deixa eu repetir isso aqui pra você Põe um sorriso nesse rosto Em nome de Jesus Alegria em Deus Não é alegria Pelo que vai acontecer aqui Nem pelo que você vai ganhar Nem pelo que você vai conquistar Não, não, não Todas essas coisas serão acrescentadas a você Mas essa alegria É alegria em Deus Não ande de cabeça baixa por aí Não ande se lamentando Para de ficar postando tristeza Nas redes sociais Para de viver uma vida De cabeça baixa De lamúria De auto comiseração De murmuração O salmista certa vez Ele disse Tu Senhor é a minha glória E o Senhor me faz andar De cabeça erguida Davi tinha muito motivo Para andar de cabeça baixa Saúl perseguindo ele Querendo matar Um filho terrível Que trabalhava contra o reinado do pai Uma família Uma família Meia bagunçada Mas ele não andava de cabeça baixa Ele tinha os problemas dele Eu tenho os meus E você tem os seus Mas quando a nossa glória é o Senhor Nós precisamos aprender Colocar em prática O exercício de andar de cabeça E a cabeça erguida Obviamente somos seres humanos E alguns dias Estaremos Abatidos Alguns dias Estaremos tão fracos Que não conseguiremos Esconder O nosso abalo emocional Mas olha Que não seja Essa sua postura Que não seja Essa sua rotina Na tua vida Busca no Senhor Força Para andar de cabeça erguida Que você consegue É possível Não dê essa alegria Aos que te rodeiam E que te odeiam Não dê essa alegria Ao diabo Enquanto você está aí chorando Se lamentando Alimentando Os seus gigantes Alimentando As suas dores emocionais O inimigo está aí Ao teu derredor Com as suas hostes espirituais Aplaudindo Essa tua postura O Senhor está falando Fortemente com alguém Nessa manhã E o Senhor está dizendo Filha eu te amo Se levanta Se levanta Se levanta Ele ergue Do lixo Ele ergue Do monturo Necessitado O que é que você está necessitando Está necessitando De que? De consolo Deus tem consolo Está necessitando de que? De um abraço O Senhor tem um abraço Para você nessa manhã Está necessitando de que? De alívio Para essas cargas emocionais Pesadas Que você está carregando O Senhor tem alívio Para você Nessa manhã Amado Amado Amada Do Senhor Jesus Levanta Aleluia 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 O salmista disse aqui Olha eu reconheço Tem um monte de inimigos Tem a oposição A oposição é terrível A oposição quer matar a gente A oposição quer derrubar a gente Quer destruir A oposição quer minar as nossas forças A oposição quer ver a gente chorando A oposição quer ver a gente fraquecido Aí o salmista diz assim Quando os malvados Os meus adversários E os meus inimigos Investiram contra mim Para comerem as minhas carnes A Bíblia diz Deus irá frustrar os planos deles Deus irá frustrar os planos deles Os meus inimigos é que tropeçarão E eles é quem cairão Estão colocando o pé aí para você cair Estão preparando a armadilha Eles vão ficar confundidos O Senhor vai fazer alguma coisa Pode ter certeza Se o Senhor for a tua luz E a tua salvação Escuta essa palavra aqui Vão cavar a cova Vão colocar por cima Assim, olha, um arranjinho Para que você não veja Que aquilo ali é uma cova Está entendendo? Isso eu falo de armadilha Mas vão fazer tão bem feito Escuta que isso aqui é uma palavra profética Vão cavar a cova Vão enfeitar por cima assim De forma que ninguém vai perceber Que aquilo ali é uma cova Mas vão fazer tão bonitinho Mas vão fazer tão enfeitadinho Mas vão fazer tão caprichado Mas vão fazer tão perfeito Para você cair Que eles mesmos Se confundirão Tropeçarão ali E cairão ali Igual aconteceu com Mardoqueu Igual aconteceu com Mardoqueu Você lembra? Ramão preparando uma forca ali Ramão preparando uma forca Para Mardoqueu E o Senhor faz uma reviravolta Acontecer E o general que foi Enforcado naquela forca Que ele tinha preparado Para Mardoqueu O tio de Esté Você recebeu essa palavra? Não é porque você quer mal Os seus inimigos não Não é porque você quer ver A desgraça dos outros não Mas é Isso aqui fala sobre A salvação do Senhor Na tua vida Ele diz assim Olha o meu Deus Me dá vitória sobre os meus inimigos Eu coloco a minha fé Na justiça de Deus Ele é o meu protetor Ele é o meu guerreiro Ele me protege dos meus inimigos Olha que confiança E ele diz assim Ainda que um exército Se acampe contra mim O meu coração Não temerá Eita glória a Deus Glória a Deus Ainda que a guerra se levante Contra mim Nele eu confiarei Verso 3 aqui do capítulo De número 27 do Salmos Eu vou parar por aqui A gente vai meditando então Durante a semana Nesse Salmo Tão lindo Tão especial Que fala Sobre a força Que encontramos em Deus No meio das dificuldades Mas será que você conseguiu Perceber aqui o Deus Que você está servindo Nós já vamos orar A Bíblia já me falou aqui O salmista Davi Através das Sagradas Escrituras Disse olha Ele é a minha luz Ele ilumina os meus passos Então Quando eu enxergo A caminhada Aleluia Eu caminho por caminhos De paz Por caminhos De prosperidade Eu não me atrapalho Eu não me amarro Com coisa ruim Ele diz também Que o Senhor É o forte refúgio dele Ou seja É o lugar onde ele se esconde É o lugar onde ele está protegido E por isso Ele não precisa ter medo De nada Nem de ninguém Ele falou aqui também Que quando os inimigos dele Se levantam contra ele Para comerem as carnes dele Ei Eles tropeçam e caem Ou seja O Senhor desfaz O Senhor neutraliza As forças do inimigo O Senhor também confunde os inimigos Confia Ei amada Para de alimentar As tuas preocupações Em relação a quem Está se levantando Contra você Maior é o teu Deus Para de alimentar As tuas preocupações É você ficar Pensando assim Ah meu Deus Vão fazer isso contra mim Vão fazer assim Estão fazendo isso Estão falando isso Estão trabalhando dessa forma Estão agindo dessa maneira Meu Deus do céu Falaram isso Falaram aquilo Eu vou ligar pra fulano Pra saber como foi isso Para de alimentar Tuas preocupações Em nome de Jesus Pare de dar força Ao seu inimigo Na sua mente Deus está dizendo Deixa que eu cuido deles Deixa que eu cuido deles Deixa que eu cuido deles Aí o verso 3 Ele disse assim Ainda que um exército Se acampe Contra mim Meu irmão Isso aqui fala De uma situação Humanamente Falando de desespero Um exército Acampado Ao redor de mim Para me destruir Como aconteceu ali Com Eliseu Quando ele olha O servo dele Desesperado Ele diz O que foi meu filho Aí o servo dele Diz Ai meu senhor O que faremos Tem um exército aqui Acampado Ao redor da cidade Vão nos matar agora Aí Eliseu diz Menino Te acalma Aqueles que estão conosco São maiores E mais numerosos Do que estes Ei Nesta manhã Eu Como canal de bênção Sobre a tua vida Aqui na Rádio Novas de Paz Quero dizer a você Aquele que está com você É muito maior Do que os que estão com eles A Bíblia conta Que Eliseu estava vendo O que o seu servo Que estava com medo Não estava vendo O senhor era a luz De Eliseu Por isso ele enxergava Ele tinha visão espiritual Você se desespera Porque você não consegue Enxergar Você se desespera Porque a tua visão espiritual É limitada Ou simplesmente Te falta Mas nessa manhã O senhor abre os teus olhos O senhor tira E te cura De toda a cegueira Para você enxergar Eliseu estava vendo ali Carruagens de fogo Eliseu estava vendo ali Uma multidão de anjos Para trabalhar Ao seu favor E quando Eliseu Ora pelo seu servo Diz Senhor Faz com que ele veja Também em Deus Eu quero pedir a Deus Nessa manhã por você Senhor Faz com que ela veja Esse livramento Essa proteção Esse exército Essas carruagens Essas carruagens de fogo Por isso que o salmista Diz Eu confio no senhor E é uma confiança Terrível Amado É uma confiança Que o mundo Não consegue explicar Eu estava Há 15 dias atrás Aproximadamente Lá no Egito Estávamos A caminho De Israel Com a caravana Novas de Paz Egito e Israel Você que acompanhou A rádio Novas de Paz Você viu Você ouviu falar Da luta que foi Passamos um ano Divulgando aqui Essa caravana E E 23 irmãos Se juntaram a nós E foram conosco Para conhecer A terra escolhida A terra santa Para ter ali Experiências com Deus Para pisar No solo Que Jesus pisou Para conhecer O lugar onde Jesus Foi crucificado Para conhecer Aquele monte Sinai Ali no Egito O monte que Jesus Falou Que Deus falou Com Moisés Ah quantas histórias Lindo o Rio Nilo Meu Deus Como meu coração Estava ardendo Por estar ali Naquele lugar E os irmãos Sabiam que nós Estávamos lá Eu Pastor Tess Meu pai Meu esposo Amado Pastor Junio Tess Minha mãezinha Irmã Sandra Minha tia Célia Meu sogro Pastor Ivanildo Pastor Leilda Irmã Naílza Presbítero Leonardo Irmã Jamile E os demais Irmãos em Cristo Tão amados Que estiveram conosco Lá O povo Estava numa animação Uma alegria espiritual Tão grande Mas quando A gente só conseguiu Chegar até o Egito Quando a gente Estava a caminho De Israel Ali indo Para o Monte Sinai Bem pertinho De um nome Que eu vou falar agora Que você vai se lembrar Que está dando direto O noticiário Bem pertinho Da faixa de Gaza Onde fica ali O grupo terrorista Ramaz Aquele grupo Demoníaco Terrorista Aí a gente ficou sabendo Dos ataques Das bombas Dos sequestros Do tiroteio Das mortes Do sangue Que foi derramado Ali naquele local Mas o que eu podia ver Naquela caravana É que aquele povo Estava tão seguro Em Deus Amado, amada A gente só tem Que glorificar O Senhor No meio da guerra E confiar Que o Deus Que levou a gente Para a guerra Ele vai cuidar De nós No meio da guerra E quando eu falo De cuidar Eu não falo De permanecer vivo Não Eu falo Do propósito De Deus Que é muito maior Do que os nossos Os propósitos De Deus São muito maiores Do que os nossos Eu preciso confiar Em tudo Se aquilo ali Foi permitido Por Deus E se ali Está marcado O fim Dos meus dias Amém Que loucura Mas o Evangelho É loucura mesmo E eu via Os irmãos Mais tristes Porque Iam ter dificuldades Para chegar a Israel Do que Com medo da guerra Você está entendendo? Você está entendendo Que Quando a gente tem fé em Deus A gente não precisa Temer as guerras? Vem uma pandemia Claro A gente precisa se cuidar Desenvolvemos o hábito De lavar as mãos Com mais frequência Usar o álcool A 70 Já vamos orar Finalizando Mas Teve gente Que aí desenvolveu Transtornos terríveis Durante a pandemia Pessoas que não saíram De casa Que não visitaram Seus entes queridos Que até agora Estão sofrendo Estão com feridas Emocionais Abertas Por conta Desse período Onde a imprensa Onde a imprensa Ficava lá o dia todinho O grande pata A imprensa Jogando Jogando ali Informações Que se tornaram Lixos emocionais Para muitos Que não souberam ali Absorver Da maneira correta Aí o salmista Está dizendo assim Como se ele dissesse Ainda que a pandemia Se levantasse O meu coração Não temeria Porque eu sei Que eu tenho querido Ainda que a guerra Ainda que eu estivesse ali No meio da guerra Em Israel O meu coração Não temeria Ainda que eu Estivesse dentro De uma guerra No meu casamento O meu coração Não temeria Fé inabalável Em Deus Mesmo que as circunstâncias Sejam extremamente Difíceis O salmista Está dizendo Eu tenho disposição Em confiar em Deus Eu tenho convicção De que com ele Eu sou capaz De superar Qualquer obstáculo Amada Amado Do Senhor Jesus Nós já vamos orar agora Mas eu quero dizer a você Que com Deus Você é capaz De superar Qualquer obstáculo Não existe Barreira Intransponível Para o Senhor Não existe Guerra Que ele não faça cessar Ele faz cessar As guerras Até os confins Da terra Quebra o arco Corta a lança E queima Os carros No fogo E ele diz Nessa manhã A você Ei É você mesmo Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei Exaltado Sobre a terra Oh Aleluia